Vamos lá, vamos experimentar essa tirolesa aí O negócio é alto, hein? Vai, 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 vai... Freio... Freio ok Descida 3, Rinaldo Ok Brothers, só sentar no equipamento e levantar o seu pé, tá? Certo É normal rodar durante a descida, tá? Pode ficar tranquilo Não, mas não, eu não consigo descer assim mesmo É, né? Senta na estrada amarela ou solta? Isso, só sentar no equipamento e levantar o seu pé O negócio é bonito Parou, ó, tudo é rápido Não, 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 não Tô bom cara. Show. Beleza, partiu o transporte então. Tô bom cara. 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 Tá isso aí.